Essa é a bermuda que eu vou diminuir a altura dela, tá? Então, eu dobrei ela assim, né? Dá pra ver aqui, ó, a diferença que ela tem da frente e das costas. E esta é a bermuda que veio de medida, dá pra ver que ela é bem menor que a outra, né, gente? Então, tá. Então, eu dobrei ela assim, dessa forma, e vou pegar essa outra dobrada do mesmo jeito, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, elas têm a mesma altura de gancho, elas têm a mesma altura de gancho, e as costas ficam um pouquinho maior. Eu não vou tirar medindo aqui pelas costas, eu vou tirar aqui medindo pelo gancho, porque concordam comigo que daqui do gancho não sobe mais? Então, aí eu vou marcar aqui a altura do gancho, e eu vou deixar, gente, ela com a barra original. Quanto é que eu preciso deixar de sobra? Então, eu vou pegar a fita métrica. Então, eu vou pegar a fita métrica, vou ver quanto ela é dobrada pra dentro. Nesse caso, ó, ela é dobrada dois centímetros e meio. A barra de largura tem dois centímetros e meio. Eu deixo um centimetrozinho a mais, tá? E eu vou cortar essa barra com três e meio. No caso, tá aqui em cima, né? Eu sei que depois de pronta, depois de pronta, ela tem que ficar aqui, ó, na marquinha desse giz. Então, daqui pra cá, eu vou deixar uma sobra de três centímetros e meio. Aí, eu vou cortar ela aqui, pra quando eu dobrar, ela ficar nessa altura, tá? Então, a regra é essa. Marco aqui com giz, com sabonete, o que vocês tiverem, e deixo a quantidade que eu vou precisar dobrar pra dentro, tá? Algumas pessoas cometem o erro de cortar exatamente onde precisa deixar a altura, né? Às vezes, por falta de atenção, ou qualquer outra coisa do tipo. E agora, eu vou tirar essa, eu vou descartar, né? A que veio de medida. Vou ajeitar ela todinha aqui, gente. Olha só, essa parte de dentro, ela sempre sobra um pouco, né? Essa parte das costas, ela sempre sobra um pouco aqui. Então, eu acerto ela todinha. Eu deixo ela bem alinhada. Pego uma régua pra me auxiliar, tá? Gente, segue a gente lá no Instagram, a gente dá dicas todos os dias, mostra o dia-a-dia da gente com o surf e tal, tá aí o link na descrição. Eu vou passar aqui o sabonete, marcando a altura. E a gente quer bater 10 mil seguidores, eu conto com a ajuda de vocês. Então, aqui, ó, bem facinho, eu já corto aonde tá a marca. Tirei um, ó, pra facilitar, fica menos grosso, né? E agora, eu vou cortar o outro. Vou pegar o alfinete e vou fazer essa marcação todinha. Eu não vou direto pra máquina já costurando. Eu pego a barra, marco ela todinha com o alfinete, assim. Vou colocando o alfinete aqui, ó. Pra quando eu tiver na máquina, eu dobro ela assim, certinha. Então, todo o decorrer da barra, eu vou fazer esse processo. E volto com vocês já na máquina. Então, gente, eu já marquei aqui, ó, toda a barra da minha bermuda, das duas pernas. Pra que essa barra fique bonita e original, ela precisa ficar com 2, 2,5 a 3 centímetros. Se ela ficar assim, ó, estreitinha, ela não fica bonita, ela não fica estranha, não fica legal. Esse cliente trouxe 11 bermudas desse tipo pra me dar a barra. Então, eu vou dar aqui a barra dela, tá? E depois vamos finalizar passando o ferro. Eu apertei aqui a pressão do ponto um pouquinho, porque como é um tecido mais grossinho, pra a linha não ficar fofa. E botei a largura do ponto no 3, tá? Eu vou aqui ajeitando e passando a costura. Seguro aqui, pra que a linha não faça bolo embaixo. Eu vou aqui, ó, eu vou aqui. Olha só como fica. Eu vou fazer agora no outro lado e vou pro ferro, depois eu mostro pra vocês. Tá aqui, gente, a finalização da peça, ó. Tá vendo? A barra anterior, tá? A mesma largura, a costura. Dentro, o acabamento tá perfeito. Então, é isso. É só fazer com capricho, com cuidado, com carinho. Que o que vai fidelizar o cliente é a sua mão de obra, é o seu acabamento, né? É muito importante finalizar com o ferro pra ficar bonito visualmente a peça, tá? Então, comenta aí no vídeo se você já fazia assim ou se esse vídeo te ajudou. Um beijo e até o próximo vídeo.